Abertura 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 There Abertura Abertura It Abertura 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 Obrigado. 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 Mais uma vez, boa noite a todos que estão participando com as perguntas. Vamos começar com uma rodada de perguntas para o Matheus e depois a segunda rodada de perguntas para o Micael. Vamos começar na sequência com a Giovana Oliveira, que vai começar a rodada de perguntas. Boa noite, Giovana. Boa noite, Matheus. Boa noite, Micael. Sejam bem-vindos a falar. Matheus, eu gostaria de você falar um pouco mais a respeito do seu futebol, mas também, principalmente, voltado no que você viu do Cadequio ali no passado. Ele foi um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro, por muitos portais, foi colocado em terceiro melhor goleiro do Campeonato Nacional. Queria que você falasse um pouco disso e também o que você tira de características do Cadequio ali, mas também quais são as suas características em campo, do que você pode mostrar para a nação americana nessa temporada. Seja bem-vindo. Obrigado. Oi, já está? Tudo bem? Boa noite. Obrigado pela sua pergunta. Eu acho que o Cadequio ali tem o seu nome, construiu a sua história aqui dentro do América. Não é à toa que teve os números que teve. O América me abriu as portas aqui para essa volta aqui no Brasil e estou muito feliz aqui pelo convite. E eu acredito que nós temos características um pouco diferentes, apesar de ele ser muito ágil dentro do gol, e eu também. Então, eu acho que é questão de muito particularidade mesmo. E eu acho que tem que ressaltar que sim, não foi à toa que conquistou esse mérito de terceiro goleiro do Campeonato Brasileiro. E eu vim aqui justamente para somar com tudo isso, poder, de qualquer forma, ajudar, seja ele, seja os outros meninos, Jôre, que estão aqui também. Então, eu acho que em conjunto nós só temos a somar. É claro, a gente vai aqui trabalhando dia a dia, vou buscando meu espaço também, mas com todo respeito aos meus colegas de equipe também. Agora, na sequência, Fernanda. Boa noite, Matheus. Boa noite, Mikael. Matheus, a gente sabe que vocês entraram em um acordo para que vocês chegassem agora, mas que o previsto mesmo era no meio do ano. Eu quero saber de você qual a importância que você vem em chegar no início da temporada. Olha, você tocou num ponto muito importante, a importância de chegar no começo. Eu estava no meio da temporada, já estava em ritmo de jogo, já estava treinando desde julho. E chegando no início, eu vou pegando todas as competições logo de início. Vou poder me adaptar melhor, seja com o clima, seja com tudo, porque nós precisamos de uma readaptação. Eu estava há três anos e meio já no futebol português, no Moreirense. E sempre quando há essa troca, seja daqui para lá, de lá para cá, há um período de adaptação. Então, claro que o Campeonato Mineiro já está começando, mas eu acredito que com o passar das próximas semanas, acredito que isso tudo vai sempre favorecendo para que seja mais natural e o mais rápido possível para estar mais acostumado e apto para jogar assim quando for necessário. Matheus, boa noite. É Lucas Prats do programa Terça do Coelho. Seja muito bem-vindo ao Coelhão. São duas perguntas em uma, Matheus. A primeira é que você, apesar de ser um goleiro experiente, vim de uma boa temporada, boas temporadas na Europa, você ainda é um goleiro que não disputou uma Série A. Você vê o América como seu maior desafio, a sua maior chance de realmente se mostrar para o mercado brasileiro? E a outra é uma curiosidade, porque o América, nas últimas temporadas, com o Matheus Cavicchioli, é um time que trabalha muito com o goleiro sendo uma espécie de líbero, né? Porque o Cavicchioli tem um ótimo jogo com os pés. Eu queria saber se você tem um bom jogo com os pés, se você se considera também um goleiro com essa qualidade, com essa característica. Muito obrigado. Bom, obrigado pela pergunta. Respondendo a sua primeira pergunta, eu vejo como uma grande oportunidade, um grande desafio. Me motiva muito chegar, sim, numa primeira equipe aqui de Série A. Era um sonho, um objetivo que eu tinha na minha carreira, né? Desde a minha ida a Portugal também sempre foi um sonho, um objetivo sair. Tive a minha história lá dentro do futebol português, foi muito bom. Tive esse aprendizado também com o jogo com os pés, né? Porque usa-se muito isso na Europa, a construção de jogo, o controle de profundidade, você jogar como esse líbido, você dá sempre essa opção para desafogo da equipe. Então, assim, eu acho que estamos sempre aptos a melhorar sempre, né? Então, eu acho que isso naturalmente vai se incluindo no modelo de jogo e características, né? Quanto melhor for aquilo para o Mancini, aquilo que ele precisa para a equipe, eu acho que nós estamos aptos, né? Todos aqui para executar da melhor forma, sim. Matheus, boa noite. Adilson Martins, Rádio Tatiaia. A minha pergunta para você é a seguinte, até buscando a linha da Fernanda, que você também abriu mão de valores para poder vir mais cedo jogar no América, já que tinha um pré-contrato para vir no meio do ano, o América acabou entrando em acordo com o Moreirense. Eu gostaria de saber com quem que você buscou informações do América para que você fechasse tão rápido com a equipe americana. Olha, eu procurei com alguns amigos, né? Que jogaram aqui, que estiveram, que passaram por aqui também. Eu trabalhei também com o Regis, né? Que é o auxiliar do Mancini também, lá no 15 de Prescaba. Então, todas as pessoas que estiveram envolvidas também no negócio sempre me falaram as mesmas palavras, né? Que o América tem um elenco muito bom, um elenco muito família e um elenco muito fechado, né? Já faz algum tempo que vem junto. Então, isso só vem a somar. Então, acho que tudo isso, sabe, capacitou mais a minha vontade de estar aqui, né? Foi um pouco difícil a negociação com o Moreirense, confessamos. Mas eu queria, era uma vontade minha, então, abrir mão de valores, sim, do mês aqui que eu trabalhei todo. E vim para cá, vim para esse desafio para justamente, com a pergunta que foi feita, para estar no início do campeonato, né? Estar aqui, estar me preparando, estar me adaptando e procurar já estar aqui apto para todas as competições possíveis, né? E depois, isso, com o tempo, com o trabalho, né? Que as coisas vão acontecendo. Certo, agora a gente vai começar a segunda rodada de perguntas. As perguntas agora para o nosso atacante, Micael. Giovana. Micael, bem-vindo ao momento de beira do final do tempo. A equipe em base para você está regularizado no vídeo. Eu gostaria de saber mais, como está a sociedade, está me empenhando, né? E se você já ficou de algo parecido com o que vai acontecer nessa viagem, né? Porque os dois adversários estarão viajando. Boa noite, obrigado. Eu não entendi a pergunta. Giovana, repete para a gente, por favor, que está cortando o seu áudio. Então, Micael, eu queria que você falasse um pouco mais, né? da sociedade, criar com a camisa americana, mas também se você já ficou de algo parecido, né? Com o que vai acontecer amanhã na viagem. Porque os dois times adversários irão viajar juntos no mesmo voo. Boa noite, nação americana. Eu estou muito feliz, muito motivado de estar aqui na América. É um clube, um projeto maravilhoso. Grandes profissionais, um grupo bem fechado. Como o Matheus falou, o pessoal sempre fala muito bem. Então, assim, isso é algo que te motiva ainda mais, estar no local que te acolhe. Então, eu tenho certeza que vou trazer muitas alegrias também aí. E sobre relação ao voo que eles vão ir juntos, acho isso algo normal, né? Duas equipes que têm o mesmo propósito, que é estar jogando aí, estar participando aí para as nações aí. Então, acho que isso foi bem bacana a atitude dos dois. Agora, Fernanda. Micael, bem-vindo novamente, né? Nós sabemos que a América já tentou a sua contratação algumas outras vezes, mas que não aconteceu. E eu queria saber como que foi essa conversa agora, como o Ancine entrou em contato com você, se o Fabrício te deu algumas referências, já que ele conhece bem a casa. O que que te deu confiança para aceitar esse desafio? Não, a confiança, o presidente já tinha falado comigo, me deu uma confiança enorme, falando do projeto também, e meu empresário também, o Fabrício, já jogou aqui, assim como outros colegas que eu já tive no futebol. Então, quando vem muita coisa boa, a gente tem que aceitar também. É um clube maravilhoso, assim que cheguei, fui bem recebido também. Então, eu quero agradecer, dando a minha vida aqui no clube, trazendo títulos, gols, e somar com o grupo aí que é muito maravilhoso. Micael, boa noite, é Lucas Prats, programa Terça do Coelho. Seja bem-vindo ao Coelhão. Micael, a gente escutou muito a respeito da sua passagem, tanto na Itália, quanto no internacional, muito a respeito de peso, de questão não estar apto, né, para ajudar os treinadores, mas ouvi muito pouco falando do lado do ser humano, do Micael. Um atleta que saiu jovem para a Itália, teve uma passagem rápida, chegou ao Inter depois de uma passagem difícil na Itália, e eu queria te perguntar, Micael, você acha que faltou um pouco de paciência, faltou carinho, e se faltou, se você espera, achar isso aqui no América para recuperar o seu bom futebol, porque isso todos nós sabemos que você tem. Bem-vindo e muito obrigado. Boa noite, amigo. Cara, minha passagem na Itália foi rápida, mas tive muita experiência, muito boa também, aprendi muitas coisas, apesar de não ter muita minutagem, acabei jogando contra grandes equipes mundiais, então isso me ajudou muito a ter muita experiência também nessa parte. E assim, foi algo novo para mim, então acho que quando a gente sai do Nordeste, principalmente de um local totalmente diferente, vai para o sul da Itália, então foi algo muito novo, então acho que acabou um pouco atrapalhando um pouco a adaptação, mas em relação ao Inter também, eu tive a oportunidade de jogar lá, não foi como eu esperava, lógico, teve a readaptação também, voltar ao futebol brasileiro também, apesar de ter ficado pouco tempo, é outro projeto, estava bem fisicamente também, não tive oportunidade, mas por opção mesmo, estava bem fisicamente, graças a Deus, então assim, estou focado totalmente na América, aqui é onde eu quero me sentir bem, sei que aqui eu vou ter muita coisa boa, o pessoal me acolheu de uma forma, então estou totalmente focado aqui, quero dar muita alegria para essa nação. Micael, boa noite, Adilson Martins, Rádio Itatiaia, prazer estar falando com você, seja bem-vindo a Belo Horizonte, ao América, bem, a concorrência ali no ataque do América, está grande, você, o Mastriani, o Elenco Paulista, Henrique Almeida, é uma concorrência muito grande, o que o Micael, ele tem de diferente, destes atacantes, que o América tem, para a temporada, e se o torcedor do América, vai voltar a ver o Micael, da última passagem do esporte, que todos ficaram encantados, e queriam uma contratação. Boa noite, isso é muito bom para o elenco, quanto mais opções você tem nessa posição, melhor fica qualificado aquilo ali, para o treinador estar escolhendo, e aí vai entrando uma disputa, uma disputa entre os colegas, então isso é muito bom, o clube ganha, nós mesmos também ganhamos bastante com isso, então assim, são jogadores experientes, então eu mesmo, como sou mais jovem, apesar de ter jogado, eu procuro buscar experiência com eles, e sei que trabalhando vai chegar o momento, então assim, quero trabalhar com a comunidade que eu sempre tive, estar com os colegas ali, aprendendo, ajudando, para estar somando nessa equipe, e quando chegar o meu momento, igual você falou, jogar o bom futebol que eu sei que eu tenho, que passei por um momento complicado na minha vida, assim como foi a parte psicológica também, que foi igual o pessoal falou que, o outro repórter que acabei esquecendo o nome, desculpa, falou que não pensou no lado humano, então isso é bem complicado para a gente, isso faltou para mim também, esse acolhimento um pouco mais, então isso eu espero encontrar na América, e tenho certeza que vou encontrar, então isso acho que era o que estava faltando, que vou retomar minha carreira, ao mais alto nível que eu sempre estive aí. É isso, essa foi a apresentação dos nossos reforços, o goleiro Matheus Pazinato e o atacante Micael, agradeço a todos que participaram da nossa coletiva, amanhã a gente volta com mais uma coletiva ao vivo, aqui na TV Coelho, aproveita aí para se inscrever, para curtir, para divulgar para todo mundo, amanhã a gente está de volta, muito obrigado, boa noite. E aí